Música Pendentes orgânicos com curvas diferenciadas, tem em madripérola, tem os de madeira, modernos e com preços que nessa loja variam de 500 a 1.500 reais. Mas o que está em alta mesmo custa bem menos, são os perfis de LED. Eles são vendidos em média por 60 reais a cada 2 metros. A Fernanda diz que hoje a iluminação com função decorativa é procurada até por quem não quer gastar muito. Todo público procura um cantinho para deixar especial na sua casa, né? Então assim, a parte de iluminação, eu acho que tem um público específico que é o público A, que a gente fala, mas eu acho que exatamente está abrangendo todos os públicos. Porque antigamente as pessoas com menos qualificação financeira não procuravam iluminação, hoje não. Hoje você vê qualquer valor que o pessoal está procurando para dar aquele toque especial na casa. Para quem gosta de uma iluminação que chame a atenção, grande e com design mais moderno, tem uma aí que é bastante procurada. São essas lâmpadas, chamadas de caju. Agora, para quem não abre mão do clássico lustre de cristal, são várias opções. Os mais imponentes são mesmo de impressionar. Este aqui é o lustre mais caro da loja. Tem 5 metros, tem nome de joia, safira, mas é todo de cristal e feito de forma artesanal. Para ter um desses aqui é preciso ter uma casa de alto padrão, com pé direito de 8 a 10 metros. O preço dele, cerca de 25 mil reais. E todos os meses são vendidos pelo menos 3 aqui na loja. A loja tem 13 anos e recentemente abriu uma filial com peças exclusivas. Prova que o mercado nesse segmento está mesmo iluminado em Goiás. Está muito promissora, as pessoas buscam, está deixando a sua casa muito mais bonita e aconchegante. O Rodrigo assumiu a loja de iluminação da família, que tem 38 anos. Ele mostra produtos que vão bem além das lâmpadas, como as luminárias revestidas por laicra, madeira, feitas com crochê. Tem um espelho em que a luz é acesa com toque na tela e ajuda a enxergar melhor, por exemplo, a maquiagem. Ainda tem abajur recarregável e até luminária que funciona como caixa de som. Esse mercado é cada vez mais diversificado ao longo dos anos, principalmente em Goiânia. A gente está vendo aí um boom de construções, de condomínios, loteamentos, prédios residenciais, comerciais, shoppings. Realmente um segmento que está crescendo e se transformando, porque a iluminação se alterou muito ao longo dos anos. A tecnologia veio para ficar, o LED, automação, muita coisa nova que há 5, 10 anos a gente nem pensaria em estar usando nos projetos como hoje o próprio mercado já exige. Natália é arquiteta. São profissionais como ela que contribuem muito com o crescimento desse mercado, já que a beleza e a funcionalidade dos projetos se complementam com a iluminação escolhida estrategicamente. Luz branca e amarela tem muita diferença. A luz branca é usada em clínicas, consultórios, algo que precisa de uma luz mais clara para você poder trabalhar. Uma luz branca não é indicada para uma residência, onde a gente precisa voltar e ter um aconchego e ter uma tranquilidade dentro de casa e a luz ter uma interferência direta em relação a isso. Quando a gente está em casa, a gente precisa ter um ambiente mais confortável, com uma luz morna, uma luz mais quente, para trazer essa luz mais neutra, mais amarela, para a gente ter esse conforto dentro de casa mesmo. Rodrigo explica como as vendas nesse segmento acontecem. É algo mais personalizado. Nós fazemos uma venda consultiva, então uma venda mais demorada. Existe uma consultoria mesmo de como oferecer o melhor para o nosso cliente, de acordo com a sua demanda, o seu estilo de vida, aquele desejo em termos de eficiência e também de glamour, de beleza. Porque a iluminação, ela transforma a vida, ela muda a energia da casa, ela muda o nosso humor, mas também ela traz conceitos mais objetivos como de beleza, como estética. E assim, não só empresários e arquitetos lucram com iluminação, profissionais que se especializam em instalação também. Tem todo um trabalho na instalação de um gesso, mas existem peças de embutir, existem peças de sobrepor. Então, assim, se não for feito um trabalho muito minucioso, com muito cuidado, às vezes um próximo profissional que vier depois, às vezes para dar um acabamento com pintura, por exemplo, tem que vir e fazer um acabamento interessante para que essa peça não seja prejudicada. Então, profissionais sempre preparados para receber, para poder entender como funciona a peça e poder instalar da melhor forma. Música